Vamos dar continuidade às nossas reuniões magnas, agora virtualmente, e hoje nós vamos contar com a presença de uma prata da casa, o doutor Wesley Araújo Silva, que vai falar sobre um tema, sem dúvida nenhuma, muito interessante, que é doença valvá tricúspide, o que fazer? Então, Wesley, pode começar, eu pediria aos colegas que deixassem os microfones desligados, para não atrapalhar aqui na apresentação de Wesley. Wesley, por favor. Boa noite a todos, é uma honra ministrar mais uma aula aqui nessa reunião magna, e o tema que me coube para falar hoje é um tema bastante palpitante nos últimos anos na cardiologia, é um tema um tanto espinhoso, mas é um tema também muito empolgante. Então, eu vou falar um pouco sobre a doença valvá tricúspide, o que fazer focando nos aspectos atuais e também focando na principal manifestação dessa doença valvá tricúspide, que é a insuficiência valvá tricúspide funcional. Por muitos anos, essa valvá foi esquecida, porque existe uma série de dificuldades em realizar trabalhos, trials, relacionados à doença valvá tricúspide. Por ser uma doença muito heterogênea, de uma população diversa, com vários nuances, então, nos últimos anos, cresceu um pouco mais o interesse dessa valva e ela passou de ser tida como uma valva esquecida para uma valva que deixou esse esquecimento para ter uma maior know-how de pesquisa. Hoje em dia, analisando aqui dados do PubMed, colocando doença valvá tricúspide, insuficiência valvá tricúspide, vejam, senhores, um número cada vez maior de trabalhos relacionados a essa patologia, quase 10 mil resultados no PubMed. Então, ela passou a ter um grande interesse em termos de pesquisa. Com relação ao background, por que é importante a gente estudar a doença valvá tricúspide? Primeiro, porque ela não é uma doença tão infrequente quanto muitos acham. Na verdade, a maioria dos pacientes, a maioria da população, apresenta algum grau de insuficiência tricúspide, nem que seja uma insuficiência mínima, fisiológica, trivial, leve, sem repercussão. Aqueles pacientes que apresentam já um grau mais considerável de insuficiência valvá tricúspide, essa doença, ela causa péssimas repercussões prognósticas para os mesmos, em diversos cenários, como pacientes com hipertensão pulmonar, pacientes com fibrilação atrial, pacientes com doença valvá esquerda associada. Como falei anteriormente, é uma doença muito heterogênea. A anatomia e a fisiopatologia são complexas. Os estudos abordam populações de diversas formas, analisando um pool geral de pacientes, às vezes analisando apenas a insuficiência de tricúspide isolada, às vezes analisando pacientes com disfunção ventricular sem disfunção ventricular ou aqueles com função ventricular preservada. Trabalhos que mostram resultados após cirurgia valvá esquerda. Existem várias formas de quantificar a insuficiência tricúspide, então precisa haver uma uniformidade nessa quantificação. Há também uma variabilidade de se quantificar, de se acessar a função do ventrículo direito, de associar essa disfunção do ventrículo direito com a insuficiência tricúspide e avaliar quais os pacientes que se beneficiariam de alguma abordagem. Então, é um assunto muito heterogêneo e complexo. Quando a gente parte para a anatomia, vejam que a válvula tricúspide, ela é a válvula mais anterior das quatro válvulas. Ela tem, geralmente, uma inclinação em torno de 45 graus. Ela se localiza em torno do quarto, quinto espaço intercostal na linha ali para external direita. É importante também entendermos a íntima relação da válvula tricúspide com algumas estruturas cardíacas. Por exemplo, a válvula mitral, a coronária direita e o seio de válvula não coronariana. Essa figura, ela mostra uma peça cirúrgica. É a visão do cirurgião ao abordar uma válvula tricúspide. Interessante é mostrar aqui os folhetos, folheto anterior, que é o mais importante, o folheto posterior, o folheto septal. E aqui, enfatizando a importância desse triângulo, que é o triângulo de cor. Na base desse triângulo, encontra-se o ostro do seio coronariano, lateral a esse triângulo, a fossa oval, forame oval. E no ápice desse triângulo, o nó atroventricular, mostrando a relação dessa válvula com o sistema de condução cardíaca. Essa figura, ela é mais ilustrativa e mostra para nós, outras estruturas que fazem parte do aparato válvula tricuspídeo. Temos, então, os três folhetos, o anterior, que é o mais significativo, o septal, o posterior. Temos as comissuras, antroposterior, antroceptal e a comissura pós-troceptal. A importância da comissura antroceptal é a sua relação com o feixe de riz. E, como falei aqui para os senhores, aquele triângulo de cor e sua relação com o nó atroventricular, o forame oval e o ósseo do seio coronariano. Também é importante enfatizar a relação dessa válvula com a veia cava superior, a veia cava inferior. Fazem parte, também, do aparato válvula tricuspídeo, as cordas tendinhas, os músculos papilares. Geralmente, existem dois músculos papilares, o anterior e o posterior. Às vezes, existe um terceiro músculo papilar. O ângulo tricuspídeo é muito importante a gente entender o formato do ângulo da tricúspide. Vejam, não é um ângulo planar. Ele, geralmente, tem um formato oval. A circunferência desse ângulo é em torno de 12 centímetros. A área desse ângulo é de 11 centímetros quadrados e as estruturas adjacentes que fazem parte desse aparato. Saiu aqui minha aula. Está aparecendo? Pronto. Está aparecendo. Então, aqui, mostrando uma reconstrução ecocardiográfica da válvula tricuspídeo e vejam que o formato dela é um formato... É, é uma guitarinha, é uma latidora. É um formato... Deixa a porta aí, deixa a porta. Tem alguém com o microfone aberto aí. É, tem alguém com o microfone aí. Se puder desligar, eu agradeço. Então, o formato da válvula tricúspide é um formato oval, não planar. Isso é muito importante quando a gente vai fazer, por exemplo, uma anuloplastia. É importante que o cirurgião respeite muito bem o formato da válvula tricúspide. Preserve esse formato. Essa figura eu trouxe para os senhores para mostrar o efeito mecânico. o que acontece com os folhetos e as outras estruturas da válvula tricúspide quando há uma dilatação. Então, por exemplo, vejam aqui na figura da esquerda, quando há uma dilatação do ventrículo direito, os folhetos que são tracionados geralmente é o folheto anterior e o folheto posterior. Na figura B, vejam aqui, quando há uma dilatação do átrio direito e do ventrículo direito, há um deslocamento do folheto, principalmente o anterior e o posterior, e pode causar um estiramento dos músculos papilares, das cordas tendinhas, e dessa forma vai causar uma falha de coapção da centro da válvula, que vai piorar ainda mais a dilatação das câmaras direito, levando a uma dilatação do ângulo e uma redução da regurgitação, gerando um trículo vicioso. A doença válvula tricúspide, ela pode ser causada por uma estenose, por uma insuficiência ou por uma doença combinada, uma dupla lesão tricúspide. Com relação à epidemiologia, a estenose está presente em até 3% da população mundial, mas quando a gente analisa peças de autópsias em pacientes reumáticos, pode entrar em 15%. A maioria dos pacientes com insuficiência tricúspide, cerca de 90% são funcionais. Então, a principal patologia da doença válvula tricúspide é a insuficiência tricúspide. 74% a 86% daqueles pacientes com algum grau de doença válvula esquerda vão ter uma insuficiência tricúspide leve funcional. De 27% a 30% daqueles pacientes que serão submetidos a uma cirurgia válvula esquerda têm uma IT funcional. A prevalência da IT severa é em torno de 7,5% a 14% e da moderada de 15% a 30%. Cerca de 1,6 milhões de americanos são acometidos pela insuficiência tricúspide. Apenas 8 mil pacientes, menos de 8 mil pacientes são operados. Então, muitos pacientes não são encaminhados para a cirurgia. E apenas cerca de 500 pacientes são submetidos a um tratamento isolado da válvula tricúspide. Esse dado, a mortalidade da insuficiência tricúspide é muito alta. Em um ano, é cerca de 36%. E a mortalidade hospitalar do reparo cirúrgico isolado chega a 10%. Então, veja a importância da doença tricúspide. E esse gráfico aqui, ele ilustra exatamente isso. A relação do grau da regurgitação tricúspide com a sobrevida. Aqueles pacientes que têm uma regurgitação moderada, em 4, 5 anos, vão ter uma sobrevida menor do que 50%. Os pacientes com insuficiência tricúspide severa, geralmente, eles vão ter uma sobrevida em torno de 40% em 4 a 5 anos. Então, é uma doença que causa realmente uma pior... Pode depender do grau da mesma. Então, pacientes com insuficiência tricúspide moderada grave, vão ter uma sobrevida menor do que 50% em torno de 4 a 5 anos. E a mortalidade e a sobrevida em um ano da insuficiência tricúspide é em torno de 64%. Como eu falei, a mortalidade da insuficiência tricúspide severa em um ano é de 36%. E a mortalidade naqueles que são submetidos a algum procedimento cirúrgico. Na coluna em azul, são aqueles que são submetidos a um reparo em 3 períodos de tempo. 2003 a 2006, 2007 a 2010, 2011 a 2014. Em vermelho, aqueles pacientes que foram submetidos a troca valvá tricúspide. Ambos os procedimentos de forma isolada. E vejo que a mortalidade não alterou muito. Então, na faixa de tempo de 2011 a 2014, a mortalidade cirúrgica ficou em torno de 9%. Uma média de 9%. Com relação à etiologia, quando a gente fala em estenose da valvá tricúspide, a principal etiologia é reumática, muitas vezes associada à doença valvá mitral. Podemos ter a síndrome carcinoide, que também pode vir associada à estenose pulmonar. E outras causas raras de estenose tricúspide, como a doença de nipo, drogas, congênita, endocardite, ou algum tumor do ato direito grande que esteja ali obstruindo a valvá tricúspide. Com relação à insuficiência valvá tricúspide, ela pode ser primária, principalmente doença reumática, carcinoide, miksomatose, endocardite, drogas, trauma, anomalia de Epstein ou iatrogênica. E a mais frequente é a secundária, devido a um grau de hipertensão pulmonar, ou idiopática, ou copulmonale, ou uma hipertensão pulmonar gerada por alguma doença do lado esquerdo do coração. Aqui, mostrando um organograma, um gráfico, vejo que a maioria dos pacientes com insuficiência tricúspide é etiologia funcional, cerca de até 90% dos casos. Então, algum paciente que tenha um desses fatores, por exemplo, uma fibrilação atrial, uma disfunção do ventrículo esquerdo, uma doença do lado esquerdo do coração, quer que seja por uma estenose mitral, uma estenose anótica, ou uma insuficiência mitral, pode levar a um aumento de pressão no ato esquerdo, ou um aumento do tamanho do ato esquerdo. Esse aumento de pressão no ato esquerdo pode repercutir nas câmaras direitas, pode levar a hipertensão pulmonar, pode levar a dilatação e disfunção do ventrículo direito, que leva a uma dilatação do ânulo valvar tricuspídeo, que leva a um estiramento do folheto da valva tricúspide, e isso vai piorando cada vez mais a insuficiência tricúspide. A insuficiência funcional tricuspide também pode ser gerada por alguma doença primária que leve a uma disfunção do miocárdio do ventrículo direito. Aqui o mecanismo da insuficiência tricúspide, aqui você tem o ventrículo direito, você tem os músculos papilares, os folhetos valvares, e quando acontece quando acontece uma dilatação do ventrículo direito, começa a haver um estiramento gradual dos músculos papilares e começa a haver uma falha de coaptação dos folhetos, gerando a insuficiência tricúspide e leva a um aumento de uma sobrecarga de volume do átrio direito depois do ventrículo direito e isso leva a um aumento gradativo do ventrículo direito que piora ainda mais esse estiramento até gerar uma falha total de coaptação dos folhetos. Também foi proposto em 2019 a divisão da insuficiência valva tricuspide em fases do estágio 1 ao estágio 5. No estágio 1 não há nenhuma alteração da valva tricúspide. No estágio 2 já há uma discreta a dilatação do ventrículo direito e do neotricuspide. No estágio 3 já existe uma dilatação mais progressiva do ventrículo direito e do ânulo tricuspide. No estágio 4 esses pacientes já têm uma distorção bem mais significativa tanto do ventrículo direito quanto do anel tricuspide. E o estágio 5 realmente é um estágio muito tardio da insuficiência tricuspide em que a distorção tanto do ventrículo direito quanto do anel valvá é muito significativa. O diagnóstico da doença valvá tricuspide é baseado nesses quatro pilares. A clínica a gente pode encontrar pacientes com síndrome de patomegalia de pulso venoso encontrar pacientes com sinais de hipertensão pulmonar sinal de Cusmaú em que há uma acentuação do pulso venoso na inspiração catexia cardíaca equiterícia B3 B4 podemos encontrar um sopro pancistólico no quarto espaço intercostal parasternal direito e que esse sopro geralmente ele piora com a inspiração e com o exercício e elevação das pernas quando há um aumento do retorno venoso para as câmaras direitas e esse sopro ele também pode melhorar quando o paciente mantém uma posição em pé e na manobra de valsalva. Então essa é a clínica geralmente encontrada no paciente com uma insuficiência tricústula. Em relação ao eletro podemos encontrar vários achados podemos encontrar pacientes com bloqueio de ramo direito pacientes com sinais de sobrecarga de atrio direito de ventrículo direito pacientes com onda T invertidas nas derivações prepordiais podemos encontrar pacientes com fibrilação atrial então o eletrocardiograma basicamente a gente vai encontrar sinais de sobrecarga de câmaras direita mais frequentemente. Com relação ao ecocardiograma essa classificação ela foi proposta há uns dois três anos atrás que se baseia em três critérios ecocardiográficos o primeiro deles na análise da vena contracta os pacientes com a vena contracta acima de 7 tinham um grau de insuficiência tricústula de severo mas também subdividiu a insuficiência tricústula em maciça e torrencial quando a vena contracta acima de 14 para maciça ou maior ou igual a 21 para aquela IT torrencial outra maneira de avaliar a insuficiência tricústula do grau é através da área do orifício regurgitante efetivo pelo PISA considerado uma IT severa quando é acima de 40 m² maciça acima de 60 e torrencial maior ou igual a 80 podemos avaliar também o grau mais significativo da insuficiência tricústula através da área da vena contracta pelo 3D ou eroa quantitativa acima de 75 para severo 95 para maciça ou maior ou igual a 115 para torrencial essa classificação ela ela surgiu para tentar uniformizar mais a quantificação da válvula tricústula da insuficiência tricústula e também para considerar graus mais severos dessa IT funcional em maciço e torrencial uma análise importante também é que sugerida que vem sendo sugerida ao longo dos anos é a análise multimodalidade da insuficiência tricústula a gente sabe que o eco é o exame padrão ouro para avaliar a insuficiência tricústula mas tanto a ressonância nuclear magnética quanto a tomografia elas podem nos ajudar em algumas particularidades por exemplo a ressonância nuclear magnética ela pode nos ajudar a avaliar o paciente melhor com relação a função e volumes do coração direito além disso tanto a tomografia quanto a ressonância elas podem nos ajudar a avaliar o acesso vascular naqueles pacientes que vão ser submetidos a um tratamento percutâneo por exemplo então mostrando aqui a maior contribuição da ressonância e da tomografia é para nos ajudar a avaliar o acesso vascular e também elas podem eles podem nos ajudar a avaliar melhor a área do orifício anatômico pela tomografia por exemplo com relação a estenose valvar ela acontece geralmente quando a área valvar a tricuspidia ela está menor do que 2 cm quadrados gerando um gradiente médio acima de 5 mm de mercúrio lembrando que tanto o átrio e o ventrículo direito são câmaras que mantêm praticamente zero gradiente entre essas duas câmaras quando há essa estenose e esse gradiente acima de 5 isso vai levar a um aumento de pressão e dilatação do átrio direito sinais de congestão sistêmica com relação a fisiopatologia da insuficiência valvar tricuspidia só revisando novamente quando o paciente tem uma doença do coração esquerdo ele vai ter um aumento do átrio do átrio esquerdo esse aumento atrial esquerdo vai levar a uma fibrilação atrial vai levar a uma hipertensão pulmonar a fibrilação atrial vai ajudar a dilatar o ânulo tricuspidio a hipertensão pulmonar pode levar a uma disfunção e uma dilatação do VD e isso vai levar a uma regurgitação tricuspidio e a doença pulmonar intrínseca também vai levar a uma hipertensão pulmonar levando a uma disfunção e dilatação do ventrículo direito lembrando que quanto maior a dilatação e a dilatação do ventrículo direito como eu já mostrei pior a dilatação do ânulo então uma coisa vai gerando a outra então quanto mais dilata o VD mais dilata o ânulo tricuspide que piora a regurgitação tricuspide e acaba gerando um tricuspidio vicioso aqui em relação ao tratamento da doença vovó ela se baseia em três possíveis o primeiro é o tratamento clínico o tratamento da doença vovó tricuspide principalmente da insuficiência tricuspide se baseia exclusivamente no dilatação nós não temos muitas opções medicamentosas para tratar os pacientes com a insuficiência tricuspide então o tratamento apenas sintomático é feito com diurético e restrição hidrossalina o tratamento padrão ouro da insuficiência tricuspide principalmente é o cirúrgico nos últimos anos vem surgindo a opção do tratamento percutâneo em alguns cenários com relação e o que nos diz a diretriz do manejo da insuficiência tricuspide quando o paciente ele tem uma necessidade de uma cirurgia do coração esquerdo por exemplo vai corrigir uma válvula mitral ou uma válvula óptica se esse paciente tiver uma insuficiência tricuspide ele tem uma insuficiência tricuspide secundária leve ou moderada e existe sinais de dilatação iniciais tanto do ânulo tricuspide quanto sinais recentes de disfunção do coração direito ele passa a ter classe de recomendação 2A e o nível de evidência para ser submetido a cirurgia certo então aqui é importante enfatizar que o paciente vai ser submetido a uma cirurgia do lado esquerdo do coração e tem algum grau leve ou moderado de um AIT funcional a gente não pode esperar esse paciente ter graus significativos de disfunção do VD para fazer o reparo o ideal é que ele esteja com sinais não muito graves de disfunção do VD para ser operado quando o paciente ele não vai ser submetido a nenhuma abordagem valvar esquerda e ele apresenta uma insuficiência primária severa sintomática ele também tem um grau uma classe de recomendação 1 e o nível de evidência C para ser submetido a cirurgia quando o paciente ele tem uma AIT secundária severa mas não tem disfunção ventricular nem direita nem esquerda severa e nem uma hipertensão pulmonar severa mesmo que ele esteja assintomático ou olivo sintomático mas que comece a ter algum grau de dilatação e disfunção do VD incipientes não graves ele também pode ser submetido a uma cirurgia da valva esquerda então a gente nunca deve esperar o paciente desenvolver uma disfunção do VD muito significativa para encaminhá-lo para a cirurgia e aqui só mostrando o que eu acabei de falar para os senhores que o principal a principal grau classe de recomendação para uma IT primária é aqueles pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia da valva esquerda isso já está sendo já foi bastante demonstrado e também a cirurgia está indicada naqueles pacientes sintomáticos que não tem uma disfunção do VD severa porque aí vale a pena abordar ainda essa IT primária com relação à IT secundária o nível de o grau de recomendação mais forte é naqueles realmente pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia da valva do lado esquerdo do coração mas também podemos considerar tratar esses pacientes com uma classe de recomendação 2A naqueles que tem uma IT secundária leve ou moderada e que já tenha sinais de dilatação do ânulo incipientes ou que vão ser submetidos também uma troca da valva à esquerda com relação ao tratamento cirúrgico nós temos três opções existem técnicas de anuloplastia técnicas que procuram reparar os colhetos e a troca valvada existem inúmeras técnicas de anuloplastia tá elas são os procedimentos mais realizados em termos de cirurgia quando se pensa no reparo principalmente a técnica em que é colocado faz o anuloplastia através de um anel protético com relação às técnicas que procuram reparar os colhetos nós temos inúmeras técnicas e essas técnicas elas podem ser associadas às técnicas de anuloplastia por exemplo aqui é uma técnica em que procura fazer uma técnica como se fosse uma técnica de alfieri em que procura dar uns pontos e aproximar os folhetos e nesse caso aqui foi associado uma anuloplastia com um anel protético aqui é um outro procedimento de reparo de folheto em que ele pegou o folheto anterior e aumentou esse folheto diminuindo o orifício regurgitante e associou a esse procedimento também uma anuloplastia aqui mostrando uma anuloplastia associada vou tomar um banho a a um reparo das cordas tendinhas também pode ser feito e aqui mostrando uma outra técnica em que há uma fusão do folheto posterior ele faz uma fusão do folheto posterior também diminuindo o o orifício regurgitante então as técnicas cirúrgicas elas podem ser combinadas e isso vem mostrando também é melhor é melhores resultados pode ser feito também até com a valva cirúrgica tricuspídeo é mais um pouco mais complexa essa meta-análise ela procurou comparar o isolado alô tem alguém com áudio aberto aí é verdade era bom fechar para não atrapalhar a apresentação aí às vezes eu estou aumentando um pouco a minha voz aqui mas dando continuidade esta meta-análise ela avaliou mais de 15 mil pacientes comparando o cirúrgico da valva tricuspídeo isolado os pacientes que foram submetidos ao reparo isolado da valva tricuspídea apresentaram melhores resultados quando comparado à troca valva tricuspídea a única o único desfecho em que não houve melhor em que o reparo não foi melhor foi com relação ao AVC a taxa de AVC foi maior no reparo e não se sabe ainda o porquê desse fenômeno ainda precisa ser melhor estudado essa meta-análise foi publicada esse ano lá em 2020 detalhando esse estudo esse sistema de meta-análise de totalidade operatória intra-hospital foi maior os pacientes submetidos à troca valva e o que favoreceu o reparo o P ali bateu na traga o P de 0.05 a gente analisa a mortalidade tardia a troca valva eu vou tomar banho né estranhamente a gente não sabe o porquê favoreceu favoreceu a troca de deprimido ao reparo mas com relação a favoreceu o reparo alguma coisa implante também a gente marcar com o reparo da valva tripuspídeo então concluindo tudo feito o reparo valva tripuspídeo isolado foi associado com uma significativa menor taxa de mortalidade intra-hospitalar isso fica com esse renal implante de quando comparado a troca valva então o reparo deve ser o procedimento de eleição quando factível nos pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento da valva tripuspídea de forma isolada o que não se sabe é ainda o porquê das maiores taxas de AVC nos pacientes submetidos ao reparo e isso precisa de maiores dados maiores estudos com relação ao tratamento percutâneo cresceu um grande interesse nesse nesse tema e foram surgindo vários dispositivos tentando solucionar esse problema da insuficiência tripuspídea existem dispositivos percutâneos transcatéteres que tentam simular uma anuloplastia ou através de uma estrutura ou através de uma anuloplastia direta ou através de uma de uma bunda chamada cardio-bend que faz um anel nesse nesse ânulo e ele consegue diminuir o ânulo através dessa anuloplastia existe também dispositivos que tentam corrigir a insuficiência tripuspida fazendo uma corrigindo a coaptação são dispositivos de coaptação assim como tem na na mitral também existe um clipe podemos fazer um triclipe tem um mitra clipe também existe o triclipe que procura aproximar os folhetos da válvula tripuspídea diminuindo o orifício regurgitante existe também outros dispositivos de coaptação como o Pascal e o Forma e bastante interessante também essa outra forma de corrigir a insuficiência tricuspide que é através do implante heterotópico de próteses na veia cava cujo objetivo é diminuir as pressões venosas centrais e a sobrecarga de volume esse dispositivo dessas próteses é chamada de tricvolta em que a gente coloca uma prótese na veia cava superior e coloca uma prótese na veia cava inferior podemos usar também uma sapiens para corrigir esse problema nas cabas porque surgiu o interesse de cada vez mais de procurar formas menos invasivas e transmetas de corrigir a insuficiência tricuspide primeiro porque a insuficiência tricuspide ela é muito pouco bem ela não é muito bem manejada medicamentosamente então a gente não tem muita opção de manusear esses pacientes clinicamente esses pacientes raramente são operados então poucos pacientes são encaminhados para a cirurgia a mortalidade da insuficiência tricuspide severa é muito alta existe uma grande população de pacientes que são subtratáveis a mortalidade da cirurgia isolada da válvula tricuspide é de 1% e quando combinada é de 11% e como eu falei no início a sobrevida desses pacientes é muito baixa e está pior ao longo dos anos chegando a 40% de vida em 4 ou 5 anos e vejo como esses pacientes são subtratados aqui a prevalência mais de 7 milhões de pacientes a insuficiência de 548 e apenas um pequeno percentual dos pacientes contratados em relação aos dispositivos de coaptação temos principalmente esses três o MitraClip o Pascal e o Forma existem registros iniciais estudos pequenos mostrando uma boa taxa de sucesso mas são estudos muito pequenos o principal estudo que saiu agora é um estudo chamado Triluminate foi publicado em 2019 os resultados de 6 meses desse estudo em que ele avaliou o reparo transcateter da insuficiência tricuspídea nos pacientes com um grau de insuficiência tricuspídea pelo menos moderado com tudo multicêntrico esses pacientes eles tinham pelo menos uma classe funcional 2 esses pacientes eles não não poderiam ter uma pressão sistêmica acima de 60 pacientes com uma PSAP acima de 60 foram excluídos foram analisados como endpoints de pelo menos um grau da IT em 30 dias então foi um endpoints primário foi esse a redução da IT de pelo menos um grau e foi analisado como desfecho primário de segurança ao composto de eventos adversos maiores em 6 meses e esse estudo demonstrou com relação ao desfecho primário que os pacientes em 6 meses tiveram uma significativa redução do grau da insuficiência tricuspídea percebam aqui que os pacientes 94% dos pacientes eles tinham um grau de insuficiência tricuspídea severa no início então 94% tinham uma IT severa e após 6 meses apenas 42% tinham uma IT severa então uma redução maior do que 50% dessa da frequência de IT severa nesses pacientes outro dado importante com relação à classe funcional vejam senhores que 75% dos pacientes apresentavam uma classe funcional maior ou igual a 3 no início do estudo e em 6 meses apenas 13% dos pacientes apresentavam uma classe funcional maior ou igual a 3 então uma significativa melhora clínica dos pacientes com relação ao questionário do Kansas para avaliar cardiomiopatia houve uma melhora dos pacientes com relação a sinais de cardiomiopatia no início do estudo a média do score Kansas era de 52 e em 6 meses 73 com relação ao teste de caminhada os pacientes tinham uma caminhada média de 277 metros e em 6 meses quase 340 uma significativa melhora também no teste da caminhada com relação à parte hemodinâmica e de volumes de ventrículo direito e átrio direito também de uma forma geral houve uma melhora dos volumes do ventrículo direito do átrio direito e também da função ventricular direito com relação aos desfechos de segurança a mortalidade cardiovascular foi apenas de 2% uma muito baixa mortalidade em 6 meses o grau de estenose da válvula tricuspidia com esse reparo através de clipe foi de 9% de estenose quer dizer corrigiu a insuficiência mas gerou uma estenose em 9% dos pacientes apenas em esse ano saiu os dados de um ano desse estudo desse reparo da válvula tricuspidia mostrou que houve uma sustentada redução da IT em um ano vejo que 87% dos pacientes tiveram pelo menos uma melhora de pelo menos um grau da insuficiência tricuspidia 71% teve uma redução de pelo menos dois graus da IT quer dizer a maioria dos pacientes apresentaram uma significativa melhora do grau da IT e 70% dos pacientes em um ano eles ficaram com uma IT leve ou moderada então realmente foi um grande resultado em termos de grau de redução do grau da insuficiência tricuspidia em um ano com relação aos sintomas 83% dos pacientes em um ano ficaram em classe funcional menor ou igual a dois com relação ao score câncer também manteve-se o resultado de seis meses no baseline o score era de 52 em um ano de 72 com relação a parte de remodelamento do ventrículo esquerdo houve uma demonstração de um remodelamento ventricular reverso ou seja uma melhora do volume e dos diâmetros do ventrículo direito ao longo de um ano e uma melhora da função do ventrículo direito medido pelo TAPCE ao longo de um ano então houve além da redução da essência tricuspídia além de uma melhora clínica dos pacientes os dados ecocardiográficos mostraram um remodelamento reverso do ventrículo direito e uma melhora da função do VD com relação aos desfechos de segurança pouca ocorrência de eventos adversos maiores apenas seis pacientes tiveram algum evento adverso maior a mortalidade cardiovascular em quatro pacientes a embolização não houve nenhuma embolização e um grau de estenose tricuspídia mais significativo em quatro casos com relação a dispositivos de anuloplastia existe poucos estudos mostrando resultados clínicos e de sucesso do procedimento variou de 62 a 100% o sucesso do procedimento o mais utilizado é o cardio band mas ainda tem poucos estudos existe outros estudos sendo estudados também para realizar uma anuloplastia via percutânea e esse outro procedimento via percutânea muito interessante é um implante heterotópico de próteses num sistema bicaval cujo racional é reduzir o volume regurgitante e a pressão no sistema venoso caval reduzindo a pressão nesse sistema venoso a gente vai conseguir reduzir os sinais e sintomas da falência cardíaca direita talvez para aqueles pacientes com graus muito importantes de insuficiência tricuspídea com turgências jugulares muito importantes muito sintomáticos com a congestão sistêmica muito importante talvez esse procedimento também possa ser bem indicado principalmente naqueles com contraindicação para cirurgia esse estudo avaliou esse procedimento foi um procedimento first man foram com poucos pacientes 25 pacientes que avaliou esse implante de próteses no sistema caval 19 pacientes foi implantado apenas uma prótese na cava inferior e 6 pacientes foram implantados uma prótese tanto na cava superior quanto na cava inferior e aqui mostrando figuras desse trabalho ilustrando o procedimento e os resultados com relação à população primeiro desse estudo eram pacientes com STS score muito alto vejam aqui de 14 em média então pacientes com risco cirúrgico assim proibitivo mesmo a maioria desses pacientes que foram submetidos a esse procedimento bicaval eles tinham etiologia funcional então 96% pacientes ou seja 24 pacientes tinham IT funcional apenas um tinha um IT de causa reumática e o resultado desse procedimento foi uma queda uma melhora na verdade da classe funcional ao longo do tempo 53% dos pacientes ficaram em classe funcional menor ou igual a 2 após esse procedimento houve também melhora de parâmetros hemodinâmicos vejo aqui em azul a pressão da veia cava inferior no baseline e após o follow up uma melhora da pressão da cava uma melhora também da onda V de pulso após o procedimento e também uma melhora da pressão atrial direita após o procedimento quando a gente compara cirurgia versus tratamento percutâneo o tratamento percutâneo só tem duas vantagens primeiro que permite a gente fazer o procedimento em pacientes com risco operatório muito alto ou proibutivo então pacientes muito idosos com risco cirúrgico grande o procedimento transcateta seria uma boa ideia e a vantagem também do procedimento transcateta é que é menos invasivo mas assim lembrando aos senhores que o tratamento de eleição da insuficiência tricúspide é o cirúrgico e a gente pode tratar esses pacientes conforme os estágios então se o paciente tiver no estágio inicial de dilatação do ânulo e do ventrículo direito ele pode se beneficiar de uma anuloplastia ele pode se beneficiar de uma aproximação do folheto pode se beneficiar de uma troca valvar se ele tiver num estágio mais tardio aí aquele implante heterotópico que eu mostrei para os senhores bicaval ele pode ser mais benéfico ou seja nas fases mais tardias então a gente pode tratar o paciente conforme a fase de apresentação da IT também então para resumir a doença valvá-tricúspide ela é uma doença extremamente complexa heterogênea ela requer tratamentos variados e em alguns casos até combinados então é aquela doença em que a gente tem que pegar a nossa caixa de ferramenta e escolher qual a melhor ferramenta para tratar o paciente e às vezes a gente precisa usar duas ou três ferramentas para tratar esses pacientes aqui só para ilustrar um caso já estou finalizando é um caso que foi realizado em Brasília um caso muito interessante um paciente de 72 anos portador de um megaesôfago chagásico portador de uma cardiomiopatia chagásica ele tinha uma essência renal crônica pré-dialítica tinha múltiplas internações por uma essência cardíaca congestiva tinha uma disfunção moderada grave do ventrículo esquerdo e tinha sinais de disfunção do VD com um TAP-CE acima de 15 em torno de 16 e esse paciente ele tinha além da insuficiência tricuspídia ele tinha uma insuficiência mitral severa vejo aqui o o grande pelo colo o grande grau de insuficiência mitral esse esse paciente então inicialmente foi submetido a uma colocação de clipes na válvula mitral tá era um paciente com risco cirúrgico proibitivo depois de corrigir um clipe o paciente foi aqui mostrando pós-mitra clip a melhora da da insuficiência mitral veja o grau de insuficiência mitral muito menor do que o prévio depois do 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 mitra clip foi colocado uma prótese é de amplax pra corrigir a a C&A depois do mitra clip foi visto que tinha um significativo shunt tá esquerda e direito pra não sobrecarregar mais a câmara direita foi colocado um amplax né pra corrigir esse essa C&A é causada pelo procedimento depois de corrigir a C&A aqui mostrando um eco é a IT torrencial com o paciente que tinha uma insuficiência tricuspidia muito muito grave foi colocado uma prótese na cava superior uma prótese na cava inferior aqui mostrando a prótese aquele implante heterotópico bicaval que eu falei pros senhores pra corrigir a IT torrencial e aqui no final aqui mostrando antes e o pós procedimento o paciente com aturgência jugular significativa dá até pra perceber que tem um pulso aqui venoso e após o procedimento a melhora total da aturgência jugular então ilustrando um caso que o paciente corrigiu uma insuficiência mitral corrigiu a cia e corrigiu uma IT funcional através de um implante heterotópico bicaval de próteses pra concluir a doença vavá tripúspi ela é prevalente e seu tratamento é desafiador a anatomia e a fisiopatologia é muito complexa as taxas de imóvel e mortalidade não são desprezíveis e há baixas taxas de sobrevida na doença severa a insuficiência tricústria funcional é a alteração vavá mais comum o tratamento padrão ouro nos pacientes sintomáticos e ou com sinais de disfunção do VD não muito grave é o cirúrgico preferencialmente através do reparo vavá o tratamento percutâneo ele pode ser considerado naqueles pacientes de muito alto riscos ou inoperáveis cirúrgicos até o momento os dispositivos percutâneos eles são incapazes de manter uma correção comprovadamente duradoura da insuficiência tricuspídea principalmente nos casos de anatomia mais complexa então a gente ainda precisa ter muito mais estudo estudos com relação a correção da IT via percutânea mas a medicina começa é assim a gente vai evoluindo aos poucos né e aqui para mostrar é que um caso que muito gratificante que foi uma paciente que a gente fez um valve em valve na verdade é um paciente que fez um valve em valve aótico que foi o nosso primeiro procedimento valve em valve aqui no estado há três anos atrás e a paciente hoje muito bem clinicamente então a gente tem que correr atrás de novas tecnologias lógico que com cautela né e tentar em alguns casos resultados como esse são muito gratificantes né então aqui agradecendo a a eterna ajuda dos filhotes e a participação e a presença de todos obrigado bem é gostaria de agradecer e parabenizar né doutor Wesley é pela excelente apresentação sem dúvida nenhuma didática mostrando aspectos não só de fisiopatologia da clínica e do tratamento e das perspectivas novas de tratamento eu queria pedir licença a vocês que como o Wesley mostrou ali a filha hoje é aniversário da minha neta e vou ter agora uma sessão virtual de parabéns aí vou passar agora a bola para Zé Augusto que vai coordenar o debate então mais uma vez obrigado pela presença de todos e agora fiquem aí com a companhia de José Augusto aí debatendo obrigado Zé pode começar eu que agradeço aí o espaço e parabeniza sua neta por nós obrigado Wesley parabéns aí pela obrigada acho que você fez uma visão bastante ampla e extensa e assim a parte que mais me sensibilizou é que assim se eu analisar a sua apresentação e analisar que eu acho que é nossa prática a gente está muito longe de seguir as diretrizes e os guidelines você tem algum algum dado nosso nacional ou mesmo nacional que mostra o desalinhamento da gente da nossa prática eu digo aqui no nosso meio a gente acompanhou cirurgia cardíaca há algum tempo e a gente ainda discute esses casos eu não me lembro o caso que a gente indicou de ciência tricúspia secundária e é extremamente comum os pacientes irem piorando e a gente não fazer nada eu digo isso por mim não estou acusando ninguém mas eu acho que essa é a realidade como é que você vê esse problema da sub-sub-sub-indicação ou a sub-sub-utilização das diretrizes na nossa prática como é que você vê isso aí? João Augusto você tocou num assunto mais importante e eu iria justamente falar sobre isso e é uma mensagem eu acho para todos nós o que você acabou de falar realmente nós subtratamos os pacientes com insuficiência tricuspídea eu não tenho dados nacionais mas se a gente fosse basear em dados internacionais a gente observa que até em centros muito bons menos de 50% dos pacientes com um grau de insuficiência tricuspídea severa são tratados como deveriam então se a gente pensar que no máximo 50% eu mostrei a população americana 1 milhão 1,6 milhões são acometidos menos de 8 mil são tratados então imagine menos de 50% se a gente for pensar em termos de Brasil eu acho que não vai chegar aí 20% então e eu tenho relatos assim de colegas que falam que às vezes indica para o cirurgião olha o paciente tem uma doença válvula mitral ali severa e tem uma insuficiência tricuspídea moderada o próprio clínico às vezes indica rapaz não tem como você reparar essa válvula tricuspídea mas aí o cirurgião às vezes fica meio receoso então eu acho que a gente está realmente subtratando os pacientes eu acho que a gente deveria pensar em tratar reparar melhor essas válvulas não esperar graus avançados de disfunção de VD que esse é um grande problema se chegar em um momento que tem um grau importante de disfunção de VD não adianta mais nada então é manter sempre olhos atentos às câmaras direitas saber indicar o momento certo também é importante né beleza e aí opa relaxei lá então focou num assunto super interessante porque o ano passado no congresso alagoano de cardiologia me surpreendeu bastante um jovem cirurgião fazendo um trabalho muito específico em cirurgia de tricúspide e o mais interessante ainda é que ele opera em Arapiraca e ele está com um número de pacientes um número bem significativo já a gente perguntou como é que estava o follow up e ele iria apresentar esses dados agora em novembro no congresso alagoano desse ano de 2020 e foi uma das coisas que chamou muito atenção no congresso ele é um jovem ele é um menino jovem mesmo e me chamou muita atenção porque a gente cai nessa inércia com relação à insuficiência tricúspide e os pacientes vão aumentando a pressão pulmonar aumentando aumentando e terminam morrendo e a gente parado olhando e foi uma coisa que realmente digamos assim foi o ponto de destaque do congresso além do Brugada o congresso foi montado em volta do Brugada mas esse jovem cirurgião alagoano realmente chamou atenção me desculpe eu não lembrar o nome dele agora seria interessante localizar porque você e o Wesley estão em casa com esse cara podia chamar ele para falar eu vou dar um toque no Edvaldo sabe ele vai saber quem é muito interessante muito interessante assim quando ele ele saiu da plateia disse agora eu vou apresentar o trabalho que eu olhei e eu disse meu Deus é um garoto e o trabalho belíssimo não é bom de mexer é uma é uma válvula delicada né eu costumava dizer na minha residência que a tricúspide é o pâncreas do tórax cirurgião nenhum gosta de mexer quem é que está falando é Bosco Rocha é Bosco fala Bosco é Bosco é falar um pouco mais do mesmo na realidade meus parabéns pela sua aula e você falou que o tratamento de eleição é cirúrgico é verdade seria verdade mas os cirurgiões não querem operar você deixou bem claro isso aí o tratamento de eleição é cirúrgico mesmo porque o tratamento percutâneo ainda está na sua infância né está começando agora mas os cirurgiões correm correm da cirurgia nos Estados Unidos se opera muito pouco eu estou com quase 42 anos de formato eu não tenho um caso um caso de cirurgia na válvula tricúspide eu não tenho um caso olha isso é interessante a gente levantar isso veja que eu trabalhei eu trabalhei 33 anos na universidade e 33 35 anos é no nosso universidade né e no Inam opa Rosco é uma doença da pavulomitral que chegou atrasado para cirurgia e tem disfunção ventricular direita e tem incência tricúspide os cirurgiões não valorizavam de jeito nenhum ele dizia o seguinte na época diziam que as pessoas a gente vive sem válvula tricúspide olha o ser humano vive sem válvula tricúspide nós não vamos operar e esses pacientes evoluem muito mal Sheila falou neste instante evoluem muito mal os pacientes que tem incência tricúspide eles vão fazer congestão venosa no sistema venoso renal e hepático doem muito com doença renal e hepática com prognóstico muito ruim e chega um ponto que você vai usando o diurético aumentando o diurético aumentando o diurético e você daqui a pouco não tem mais o que fazer e o doente tem uma porção muito ruim então a gente precisa ou cirurgião os cirurgiões no mundo talvez precisam mudar a mentalidade embora a gente sabe que a cirurgia da válvula tricúspide tem uma mortalidade muito maior do que qualquer outra cirurgia válvula vamos torcer que o tratamento percutâneo evolua e que a gente possa então passar a utilizar esse tratamento com os nossos pacientes o Wesley show sua revisão viu muito didático uma revisão excelente das patologias da válvula tricúspide eu concordo plenamente com o Bosco trabalhando juntos realmente não se valorizava não se valorizava de jeito nenhum a correção da válvula tricúspide e é dramático e me fez lembrar os pacientes chagásicos aqueles pacientes com acílio volumosa hepatopatia e que realmente não responde mais direto que a óbito mesmo é Bosco exatamente exatamente parabéns Wesley parabéns Wesley que aula maravilhosa você foi uma excelente revisão obrigado o Wesley pronto deixa eu dar uma palavrinha aí porque foi tocada em cirurgião tanto para Bosco quanto para para Lauro veja bem Marco está aí também veja bem não é o fato de não gostar eu não acho que a tricúspide seja uma válvula temida veja bem o problema que eu acho é que não existe para mim ainda essa evidência toda de que por exemplo uma insuficiência tricúspide causada por uma insuficiência mitral ou por uma estenose mitral se o doente não tiver uma hipertensão pulmonar ela vai evoluir sozinha haja vista que veja bem a gente tem reoperado inúmeros inúmeros pacientes eu tenho quase já tenho mais de 30 anos de cirurgia cardíaca e no hospital de cirurgia o que a gente tem visto de uma certa regularidade e aqui um pouco diferente para os Estados Unidos ou para o primeiro mundo que eles não têm doença reumática que é o seguinte por exemplo só esse ano os primeiros doentes operados que estão na fase dos seis meses muitos deles que tem insuficiência tricúspide moderada ela reduz se ela reduz e você não tem uma hipertensão ou uma disfunção ventricular fixa esse doente ele não teoricamente a cirurgia na válvula tricúspide fazer ou não fazer não vai trazer resultado nenhum entendeu não vai melhorar o prognóstico da vida do doente o que a gente precisa talvez e para os cirurgiões como eu que estou meio reticente não dá para você pegar por exemplo ontem teve um webinar na da ESE em que doutora Vera Rolim Rigolin ela falou muito bem isso aí lá nos Estados Unidos a insuficiência tricúspide ela para ser tratada isoladamente com esses dispositivos novos hoje ele só faz como pesquisa embora a desatriz tenha dito aí como o ESE apresentou mas lá não é essa válvula bicaval nos Estados Unidos como a a devega na tricúspide está praticamente proscrita eles já não usam porque o número de complicações tem sido muito pior do que o benefício que vem trazendo o grande problema para a cirurgia em relação a válvula tricúspide é uma coisa que foi tocada aí e que existe uma falta de definição qual o momento ideal ou qual o paciente ideal que vai se beneficiar com ela esse talvez seja a maior dificuldade dos cirurgiões como Lauro e Bosco são os mais vamos dizer assim decanos no negócio quantos doentes que tinham estenose mitral ou insuficiência mitral que botou prótese e que antes da prótese mitral estragar esse doente teve uma evolução ruim porque o que eu tenho visto na verdade é que a válvula tricúspide ela não cai ou ela não vai ser tão prejudicial para o doente se a válvula mitral estiver bem tratada enquanto ela tiver norma funcionante ela vai bem exceto exceto nos doentes que vão desenvolver hipertensão pulmonar nos doentes que por qualquer outra patologia DP óticos embolia pulmonar esses doentes acabam fazendo uma resistência pulmonar maior que é uma grande dificuldade que a gente tem na hora que chega com o paciente com a insidência tricúspide a gente não consegue hoje principalmente no SUS verificar qual é a verdadeira resistência pulmonar que esse doente tem e a pressão pulmonar e a resistência pulmonar são coisas diferentes você pode ter um paciente com uma pressão pulmonar ainda relativamente baixa mas com uma resistência pulmonar acima de 2,5 então os doentes que tem resistência pulmonar acima de 2,5 próximo de 3 se você trata a válvula tricúspide você acelera a disfunção ventricular do doente porque o ventrículo não vai suportar ficar a longo prazo vencendo uma resistência pulmonar mais elevada agora se ele tem uma pressão pulmonar alta por conta de um excesso de volume mas com uma resistência pulmonar ainda baixa esse doente se beneficia desde que a insuficiência tricúspide já seja extremamente sintomática e que a válvula mitral esteja sendo tratada concomitantemente de uma forma geral eu não tenho não digo pra vocês que é eu não trate agora eu lhe digo com muita sinceridade eu preciso estar mais convencido da indicação naquele momento porque não dá pra poder a gente fazer como receita de bolo o que eu vi ontem inclusive eu discuti e descortei de Arnaldo Rabichovski é que eles ontem no webinário que ele estava ele disse que hoje qualquer paciente que tiver um anel valvar acima de 4 da tricúspide com uma insuficiência mitral mínima o cirurgião tem que tratar eu não concordo eu não concordo porque esse músculo como a gente viu como a própria anatomia que o Wesley mostrou esse músculo ele é muito factível de voltar ao normal ele ele praticamente ele dilata muito mais fácil com o excesso de volume como ele também regride agora ele não vai regridir pura e simplesmente no primeiro pós-operatório isso leva um tempo e o que a gente tem visto é que pelo menos em 6 meses a gente consegue ter uma certa melhora dessa insuficiência tricúspide o raciocínio é mais ou menos parecido do indivíduo que tem insuficiência mitral quando você faz um infarto de parede inferior e ele muitas vezes tem uma insuficiência mitral que isso é outra coisa que é extremamente discutida e muitos deles se o músculo tiver hibernando e você revasculariza essa insuficiência mitral ela praticamente desaparece ou minimiza ao ponto de você não precisar mexer então assim dentro da minha ótica não é que eu não mexa não é que eu não vou mexer mas eu como a própria doutora Vera Rigolinho ontem falou nós precisamos de mais dados nós precisamos de mais estudos para provar que essa insuficiência tricúspide ela vai ser evolutiva e assim o que eu tenho visto muito nesses últimos cinco anos em relação a tricúspide é um peso da indústria na utilização dessas endopróteses elas são extremamente necessárias e tem uma indicação como elas em motor em alguns doentes como a gente tem visto com o TAV e com uma série de outras patologias é naquele doente que ele tenha um risco proibitivo ou um risco elevado é um doente que não tenha condições de ir para uma cirurgia como o Bosco falou que a mortalidade do tratamento da válvula tricúspide ele é extremamente elevado mas se você quiser tratar isolado